Olha, é uma equipe com muita vibração, com espírito de luta, como sempre foi a equipe Santista. Nós tivemos sim duas derrotas aí atrás, mas isso não quer dizer nada. A equipe não esqueceu e não deixou de jogar futebol, sempre fez isso e sempre teve um respaldo muito grande de você, torcedor Santista. Não vai ser nesse momento que nos deixarão aí sozinhos, ao contrário. Então esse time tem muito a crescer e eu acho que o momento exato é agora, não pode passar para depois, a gente tem que se doar ao máximo, acima de tudo ter confiança. Nós somos um grupo muito grande, um grupo que quer fazer as coisas bem, assim que o trabalho dentro do campo vai ser melhor, assim que esperemos no próximo jogo fazer as coisas bem. É uma equipe que merece muito respeito e consideração, vocês sabem muito bem disso. E eu não tenho dúvidas que faremos novamente um grande jogo. Venham conosco, acreditem, incentivem. É natural, estamos passando aí por uma fasezinha meia conturbada, mas eu tenho certeza que com o seu apoio, com a sua ajuda, nós iremos buscar e alcançar a nossa recuperação dentro do Campeonato Paulista. E aí